Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A gente hoje vai aprender, ó, essa pecinha. Isso serve pra outras utilidades, mas eu fiz ela pra porta-moeda. E assim, uma pecinha bem versátil pra vocês usarem na bolsa, ó, pra ficar tudo organizado, não tá aquele monte de moeda tudo misturado. Eu dei essa opção pra porta-moeda, mas vocês podem fazer essa mesma necessairezinha, ó, pra colocar remédio pra levar em viagem, pra usar no dia-a-dia. E assim, ó, ficou uma peça bem linda, que eu amei. Aí, aqui eu tenho, né, os valores, cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco, cinquenta, um real, dois reais. Aqui vocês podem fazer a quantidade que vocês preferirem. Eu utilizei duas folhas A4 pra fazer esse porta-moeda, então, assim, ele é bem, bem econômico. O plástico cristal, o zíper e os cursores. E vocês podem alterar a medida pra fazer maior, menor. Então, assim, fica a critério de vocês. O que é que a gente vai precisar pra fazer essa peça linda? E, mesmo com moedinha, você vem aqui, ó, faz um rocambolezinho, né? E vem... Eu coloquei essa opção aqui, mas vocês podem colocar botão, vocês podem fazer como vocês preferirem. Se quiserem colocar uma mini alcinha aqui, também podem. Se bem que eu não achei necessário, né? Mas, isso aqui, ó, e bem compacto, dá pra vocês levarem na bolsa. Ó, lindo, né? Aí, o que que a gente vai precisar? Como é que eu fiz na folha A4? Aqui, eu sublimei inteira. Porém, lá na folha A4, eu fiz duas artes. Uma arte com esse arredondado e uma arte na parte reta. Eu fiz na folha inteira. Aqui ela tem 60 centímetros, no caso, 58, né? É, 58, porque vai dar o tamanho da folha. E coloquei uma do lado da outra, assim, ó. Cada um, esse espaço tem 10 centímetros, 10. Então, quando eu fui pra prensa, eu fiz emenda, ó. Não dá nem pra ver onde foi a emenda. Acho que foi por aqui. Ó, eu fiz uma emenda aqui. Como essa arte são várias listras, quase não dá pra ver, ó, que tem emenda. E aqui, eu também usei duas folhas. Porém, ela ficou menor, por quê? Porque quando eu coloquei, eu coloquei 10 centímetros, não. 8 centímetros cada quadradinho com a numeração. Que vocês podem fazer maior ou menor. Cada quadradinho desse tem 8 centímetros. Essa parte aqui a gente não corta. Deixa assim inteiro. Se vocês quiserem fazer só, é... Se você tá, 25, 1 real, essas coisas, vocês podem. Fica 3, né? A mesma coisa eu coloquei, ó. Aqui tem 10 centímetros de altura. Aí, o que é que eu vou fazer agora? O plástico cristal eu cortei no mesmo tamanho. No mesmo tamanho aqui, ó, dos quadradinhos. Só que eu gosto de deixar passando. Porque é melhor pra gente ir. Essa parte que tem uns 5 centavos, eu cortei um pouco menor. Por quê? Porque como ele é o primeiro, ó. Ele não tem 8 centímetros. Ele tá com... 6 centímetros. Porque como vai o zíper, se não cortar menor, ele não vai encaixar o zíper. Entenderam? Então, vocês cortam esse primeiro, onde vai os 5 centavos com 6 centímetros o plástico. E os demais no mesmo tamanho de 8 centímetros. Aí, eu vou colocar o zíper. Eu passo todos de uma vez só. O zíper pra depois eu rebater. E eu venho aqui, ó. Minha agulha saiu. Deixa eu colocar aqui a agulha. A agulha. A linha. Minha linha saiu. Então, eu venho aqui, ó. Vou fazer... Passar o zíper. Em todos os plásticos que estão. Em todos os pedacinhos. Assim, na produção, facilita. Que a gente vai fazer... Em grande escala, já facilita nesse processo. Se vocês forem fazer, vocês fazem isso. Caso seja só um ou um pouquinho, dá pra fazer. Costurando um por um. Então... Vou rebater, ó. Fiz um aqui em todos os zíper. Vou rebater aqui. E... Uma peça bem rápida, bem simples. Vocês podem agregar agora pra o dia dos professores. E podem também usar pra o final do ano. É uma peça vendável. Super prática. E outra coisa, vocês podem usar retalhos. Por quê? É sempre só de uma tirinha assim, comprida. E dá pra usar tranquilamente. Os retalhos que a gente tem. De tecido. De lona. E... Fica uma peça bem baratinha. Às vezes, vocês me perguntam o valor de venda. Gente, eu não tenho como passar o valor de venda pra vocês. Porque vai depender do material que vocês compram. Ó. Essa aqui é o primeiro, que é com seis centímetros. Então, aqui no final, onde tem o plástico, eu vou colocar outro zíper. Vou fazer todos os zíper aqui. Não vou rebater, porque a gente vai rebater fazendo acabamento. Ó. Vai ficar assim. E você vai fazer essa sequência. Zíper e plástico. Zíper e plástico. Até chegar no final. Porque daí, você vai rebater quando você for colocar na peça. Vendo, ó. Vai ficando assim. Aí, você vem aqui, ó. Sem rebater, tá, gente? Falta só dois. O plástico cristal, às vezes, gruda, assim. Vocês podem, vocês podem fazer. Esse plástico meu é o 20. Pra essa peça, vocês podem usar o 10. O 30, eu acho que fica muito grosso pra essa peça. Ficou assim, ó. Então, vamos terminar com o sem zíper e o começo tem zíper. Faz um acabamentozinho. Faz um acabamentozinho, porque sempre sobra resto de plástico. Como a gente vai dobrar isso aqui, é bom ter a peça limpinha. Esse aqui não precisa, esse aqui também não. Aí, eu vou pegar, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Quando eu coloco aqui, ó, centralizado, tá vendo? Os demais, ó, vão ficar certinho. Então, vocês vão vir aqui. Esse primeiro, a gente rebateu, mas eu vou rebater novamente. Vocês vão pegar essa parte aqui, ó. Eu já rebati, né? Que foi o primeiro. Aí, você vai dobrar ele aqui, pra cima, ó. Porque a gente vai passar a costura em cima do zíper. Depois que vocês fizerem o primeiro, que é mais chatinho, os demais, faz bem rapidinho. Eu passo a costura em cima pra segurar, né? E eu venho... Aliás, esse primeiro tem que rebater no zíper sem estar pregado na peça. Não sei como é que a gente vai colocar a moeda se rebater tudo. Não tem como, né? Ó, rebater aqui, ó. Só pra ele ficar com um acabamentozinho bonitinho. Os demais, vamos rebater só no zíper, nessa parte aqui de cima. Então, o que é que acontece? O nosso zíper tem que ficar... Vocês vão passar essa costura aqui. E se atentem a deixar centralizado. Um no outro. E a gente já passou a costura. E assim vai descendo até chegar no final. Eu gosto mais de ter eles virado pra mim, assim. Eu gosto de ficar melhor. Aqui, já tô no último. Minha linha acabou. Ó, meus amores. Aqui, ó. Eu já refilei, né? Já coloquei todos os pulsores. Aqui, eu coloco um pedacinho. Porque aqui sobra, nessa parte principal, vai sobrar um pedacinho. Aí, eu, pra não ficar um acabamento feio, no outro que eu fiz o teste, que foi o primeiro, eu não coloquei. Mas, eu achei que ficou estranho. Então, assim. Como sobra, vocês podem tirar um pedacinho. E colocar aqui, só pra poder ficar um acabamento bonito. E vou colocar o frente... Aliás... Parte do nylon com parte do nylon. Eu vou passar uma costura. Primeiro, eu vou unir aqui embaixo. E vou virar. Porque, pra mim, é melhor costurar por trás. Porque eu tô vendo onde vem a covinha. Então, vem passando a costura. Ó. Vou passar uma costura em toda a volta. Pra unir as duas partes. Na parte do zíper, fica um pouquinho grosso, mas dá pra passar. Aí, aqui eu vejo se pegou tudo. Aqui não pegou, então, eu venho... E dou uma costuradinha. Aqui, precisa dar uma refilada. Porque lá na prensa, eu acabei cortando demais. Então, aqui é só refilar. Essa peça, na parte que é o arredondado, a gente vai arredondar ela. Vai fazendo esse arredondadozinho. Vai refilando pra ficar arrumadinho, ó. A peça bonita. Então, assim, meus amores. Vocês podem fazer pra remédio, né? Como eu já tinha falado. Podem fazer ela pra moeda, que o intuito é pra moeda. Mas, eu sempre olho uma peça com outras finalidades. Porque a gente não pode ficar parado no tempo só. Ah, eu só posso fazer isso pra isso. Não, a gente tem que pensar. Ah, essa peça dá pra isso, dá pra isso ou outro. Então, a gente vai mudando. Ó. Tá vendo? Refilhei aqui. Eu vou pegar uma... Um elástico. Eu gosto de medir por aqui. Eu vou medir ele folgado. Porque quando a gente coloca a moeda, ele vai ficar pra prender, né? Porque se você botar um elástico muito pequeno, não vai dar muito certo, né? Então, assim, aí eu dou uma leve puxada, não muito, e eu vou ter o tamanho do meu elástico. Pode ser elástico colorido, pode ser branco, se quiser aquele rolício pode ser. Eu venho aqui onde tem a minha arte e vou costurar bem no meio. Eu dou bastante retrocesso, que é pra não soltar. Essa aqui é uma coisa que você vai usar muito, ó. Então, se você fizer uma coisa muito fraquinha, vai arrebentar, e aí vai ficar, o seu cliente vai reclamar. Né? Então, pra não ter reclamação, a gente faz isso. Outra coisa. Eu vou usar o viés pra bolsa. Pode ser o viés de gorgurão, pode ser o viés de boneão, pode ser o viés que vocês quiserem. Aqui, como eu já falei em outros vídeos, eu uso muito esses, porque é mais de um ponto, né? Então, assim, ou você pode fazer aqui, ó, já fazer uma dobra aqui, direto, ou vocês podem fazer e rebater. Eu vou ensinar vocês, novamente, igual o viés comum. Ó, coloquei aqui no meio. Aqui eu faço, na hora que eu chegar aqui, ó, só dou uma dobra, eu gosto de fazer logo. Porque ele tem uma quinazinha, né? Que ele é uma costura roda. E aqui eu vou seguir, eu faço pela parte que tá, é, o giro. Cuidado pra não costurar o elástico nesse lado. Quando for passar. Se vocês quiserem, também, pode usar esse calcador aqui, ó, esse guia de costura. Bota aqui, ó. Aí, você não vai ficar com medo. Que a costura vai retinha. E você não vai ter medo de passar o viés. Isso eu uso pra qualquer viés. Pode ser esse viés de alça de bolsa. Pode ser viés, é, de algodão. Pode ser qualquer um que você tenha na sua casa. Você pode fazer um viés de tecido, de taquetel, de tricoline, do que vocês quiserem. Não se prenda ao material. Aqui, ó. Igual o viés comum. O que ficou pra fora do viés, você vai recular. Porque ele vai ficar mais bonito. Igual o viés comum. Se você não fizer isso, ele vai dar um probleminha. Aqui, ó. É só ir virando, ele vai bater, ó, certinho, ó. Nessa parte que ela é reta, você vai dobrar aqui, ó. Olha o que que acontece. Quando você dobrar desse lado, ó. Ele já vai dar um alvincado. Então, você já sabe que a sua peça tá certa, né? Não tenha medo, nem do vivo, nem do viés. Costure. Vai aprendendo. Se não tem prática, vai treinando. Pega um papel, treino. Tudo isso faz com que a costura saia perfeita. Só não pode desistir. Vamos lá. E assim você vai fazendo. Vai ficando bonito a nossa peça. Já estamos finalizando ela. Se não quiser fazer uma sublimação, você pode fazer com um tricolino mesmo, com a manta. Você pode pedir, botar uma adesiva à prova d'água. Usa a criatividade do corpo. E vamos vender e ganhar dinheiro. Então, é isso que a gente quer. Que vocês façam peças lindas. Que vocês façam peças lindas. Que coisa mais linda. Está pronta a nossa peça, nosso porta-moeda lindo e maravilhoso. Nosso porta-moeda arrasa ele. E com essa frase maravilhosa que eu quero que chegue no coração de cada um de vocês, né? Deus abençoe a ateliê de vocês. Que vocês venham fabricar peças lindas e vendem bastante. Ó, e assim ficou nossas portas-moedas. Vê que peça linda. Pode ser confeccionada em qualquer tema. Minha gente, quando vocês forem fazer a arte, aqui tem 10 centímetros, viu? Eu fiz a arte lá no computador. Aqui essa parte tem 10 centímetros. Que é a aba. Se quiser fazer só ela e fazer o restante no tecido, também pode. Vocês que vão dizer. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deixe o like, ative o sininho. Compartilhe para que mais pessoas vejam nossos vídeos. E é isso, meus amores. Até a próxima. Um beijo e fique com Deus.